Olá, minhas flores! Eu sou a Lili Mello e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha mudança. Bom, como vocês sabem, eu tinha o cabelo grande e colorido, então a primeira coisa que eu fiz foi cortar, porque as pontas estavam muito ralinhas, sabe? Aí eu preferi cortar e também porque, como eu fiz 10 descolorações, eu perdi totalmente os meus cachos. E eu quero deixar o meu cabelo cacheado de novo, então eu cortei pra poder ficar mais fácil e realizei o meu sonho, que era platinar o cabelo. Olha só. Então, como que eu platinei o cabelo, sendo que o meu cabelo era colorido e eu já tinha tingido com a Lili Mello, e quem já tingiu com a Lili Mello sabe que a Lili Mello não sai nem a pau. Aí, então, eu fui no salão, foi a primeira vez que eu fui no salão pra mexer no meu cabelo, porque eu só mexo no meu cabelo em casa. Só cortar que eu vou fora, assim, mas eu digo pintar, só tudo eu que faço. Aí eu fui no salão e aí a gente descoloriu uma vez e as pontas ficaram alaranjadas, mas era aquele alaranjado fantasia, sabe? Aí aqui no meio ficou amarelo e aqui ficou branco. Aí ficou horrível, acho que eu nem tenho foto, mas depois eu vou olhar no meu Snapchat e se der eu coloco as fotos por aqui pra vocês verem. Aí, depois a gente descoloriu mais uma vez. Não pegamos no couro cabeludo dessa vez, porque tava doendo já e eu queria fazer tudo no mesmo dia. E como aqui já tava meio branquinho, então ficou tranquilo. Aí fomos, passamos o descolorante no cabelo todo, deixamos cerca de uns 30 minutos, na primeira vez foi 40. Aí lavei e tal, viemos com a tinta. Eu não lembro qual tinta que eu usei, mas também eu não aconselho, porque eu não gostei muito dela. Ficou meio amarelado, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem, que essa foto eu sei que eu tenho. Então, eu comprei uma tinta da Coriton, que eu amo, se eu não me engano, é a 12.11. É muito, muito, muito boa e é com ela que eu tenho mantido. Eu passei ela uma vez, tem uns 15 dias, já tem 15 dias, e não tá amarelado, ó. Aí, depois eu pretendo passar ela de novo. Estou amando o meu cabelo assim, vocês gostaram do meu cabelo assim? Gente, era meu sonho, eu tô muito, muito feliz. Eu não gravei pra vocês como que foi o procedimento, infelizmente. Mas eu fiz, o meu cabelo foi em Minas, porque eu tava viajando e eu não quis esperar e não me arrependo nem um pouco. Porque o preço lá das coisas é muito mais barato, então eu paguei barato, é um serviço bom, entendeu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do meu cabelo. Se vocês gostaram, comentem aqui pra mim e curtam o vídeo pra eu poder me ajudar. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo pra acompanhar mais vídeos. Principalmente falando sobre cabelos, porque eu amo falar sobre cabelos. Então é isso e até o próximo vídeo. Gente, eu achei um lugar muito foda. Tipo, eu tava filmando na frente de uma casa, assim, e aí a casa tava toda fechada. E eu tipo, caralho, queria muito entrar nessa casa. Daí eu achei um portão aberto pra casa, então eu vou filmar a casa aqui pra vocês. Eu espero que a casa não tenha dono, mas aqui é um lugar muito foda. E eu vou filmar pra vocês verem. Gente, eu tô tão feliz!